Eu comecei a treinar Muay Thai aos meus 17 anos, me profissionalizei aos 21. Eu tenho 10 lutas na minha carreira, 8 vitórias e 2 derrotas. Eu sou o tipo de lutador que o UFC procura. Um lutador bastante ativo, um lutador que busca a luta o tempo todo, com finalizações rápidas e criativas. Eu sou Antônio Arroyo, eu tenho 29 anos de idade. Eu sou Antônio Arroyo.